Nenhuma medida outra, seja judicial ou administrativa, está ou será tomada com fins a retirar quaisquer benefícios dos servidores públicos da Prefeitura de Americana. Essa administração considera imutável o direito ao anuênio, adicional por tempo de serviço, sexta parte, sexta básica, enfim, todos os direitos garantidos no Estatuto do Servidor. E sobre esses direitos, nenhum projeto de lei foi ou será enviado para a Câmara de Vereadores visando a sua supressão. O que o sindicato pode assegurar é que esse termo de declaração sendo descumprido, nós imediatamente entramos em greve e ficamos aqui até o fim do mandato dele em greve. E se ocorrer, alguma coisa que nos traga prejuízo, eu tenho certeza que nós, com a força que vocês demonstraram, com a responsabilidade e o respeito próprio que vocês demonstraram, nós vamos vencer qualquer adversidade, seja o prefeito de povo, seja a Câmara de Vereadores, eu peço que vocês, quem tiver favorável a nossa proposta, levante a mão. Estender a greve. A greve está suspensa até... os servidores devem voltar a trabalho a partir da zero hora de amanhã, no dia 26. Ok? Parabéns a todos, muito obrigado.